Agora deixa eu falar que eu tô na Disney A gente tem que pegar esse trenzinho Tipo o metrô Que ele vem lá no lugar principal Onde você compra os ingressos Aí ele te leva pros parques Eles passam por dentro do hotel Um monte de coisa Você não esqueça de filmar porque eu tô sempre babando Nas coisas que eu tô vendo Vê, agora o trenzinho vai voltar Acho que lá Vou deixar a galera no estacionamento Agora eu escutei fechando as pós E eu tô indo pro castelo da Disney Que emoção Tchau Deixa eu filmar